Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lulamper e nós demos início no vídeo anterior da coleção Primavera Verão. Nós fizemos essa máscara, tá? Uma máscara verão, né gente? Muito linda, fácil de fazer, até você que não tem máquina de costura consegue fazer, tá? Hoje nós vamos fazer os moldes M e G, passo a passo, tá? Da máscara Primavera, tá bom? E outro detalhe, no próximo vídeo que nós vamos fazer a máscara, eu vou deixar os moldes em PDF, tamanhos P, M, G e GG, pra vocês imprimirem, né? Ou seja, quem não tiver impressora, vai seguir o passo a passo desse aqui, que é o mais pedido, né? O M e o G. E quem tiver impressora, vai imprimir os quatro tamanhos, os quatro tamanhos. Então, nós temos o grupo Lulamper Moldes. Quem tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui abaixo, clica nesse link e pede participação. Só com detalhe, esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Se você tem interesse em participar desse grupo, se inscreva no meu canal. Mas se não quer entrar no grupo e gosta do que eu faço, se inscreva no meu canal, que ajuda bastante, tá? E a todos os meus seguidores, muito obrigado, obrigado pelas palavras de carinho, pelos comentários, mas eu fico sempre pensando em vocês, em fazer o melhor. Então, me sigam no Instagram, não esqueçam, tá? E também tem as minhas redes sociais, que estão aqui embaixo, tá? Logo aqui abaixo. Então, grande beijo pra vocês e vamos começar. Vamos precisar de um quadrado de 17 por 17 centímetros. Esse tamanho é o G, tá? Tá? Então, aqui é a parte do nariz. Vamos começar. Marcar, dessa lateral pra cá, 4 centímetros. Vamos descer 7 centímetros e meio. E vamos logo fazer essa marcação aqui, ligando os pontos de 4 e 7 e meio. Pronto. Vamos encontrar o meio aqui. Aqui deu 8 e meio. Então, vai ser 4 e 25. Vamos subir 0.8, menos de 1 centímetro. 0.8. Aí, vamos fazer isso aqui. Quem não tiver essa habilidade, eu dou sempre exemplo pra usar isso aqui, olha. Todo mundo tem em casa. Isso aqui é de um pote de margarina de 500 gramas, tá? Só é fazer isso, olha. Coloca, posiciona ele aqui. Olha, onde marcou 4 e onde marcou ao meio e faz o risco e depois aqui é a mesma coisa, daqui pra cá, tá? Sempre é usando essa tampinha que não tiver essa habilidade que dá certinho. Aqui, nós vamos marcar. Olha, da lateral pra cá, 7 centímetros. Aqui, da lateral, vamos descer 5 centímetros e meio. 5 centímetros e meio. Da onde eu marquei 7 centímetros, eu vou descer 4 centímetros e meio. 4 centímetros e meio. Da onde eu marquei 4 e 4 e meio, eu vou passar um risco aqui, vou unir. Aqui deu 7 e meio. Então, é 3 e 75. Vou subir aqui, meio centímetro. E vamos usar a tampinha pra não perder o costume. Olha, eu vou marcar aqui e vou fazer isso. Olha, onde eu marquei os 4 e o meio centímetro. Aí, eu faço aqui também. Pronto. Agora, onde eu marquei os 4 e meio, 5 e meio, eu vou passar um risco aqui, ó. Tá? Aqui, eu vou subir 5 centímetros. Olha, daqui pra cá. Eu tô na lateral, né? 5 centímetros. Da onde eu marquei esses 5, eu vou entrar 4 centímetros. Vou fazer só um pontinho aqui, gente, tá? Dos 4 centímetros. Aqui, olha, dessa lateral pra cá, eu vou entrar 2 centímetros e meio. Aí, da onde eu marquei 5 e meio e 2 e meio... Eu vou passar um risco. Agora, olha, do 2 e meio pra cima, eu vou marcar 2 centímetros e meio. 2 e meio. Daqui desse risco, olha, eu marquei 2 e meio, acompanha desse risco. Aí, eu vou unir esse 2 e meio com esses 4 aqui que eu marquei. Tá? Agora, vamos aqui, a parte do queixo. Aqui, eu vou marcar 4 centímetros e vou subir 8 centímetros. Onde eu marquei 8 e marquei 4, eu vou riscar. Vou encontrar o meio. Aqui deu 9. Então, é 4 e meio. E vou subir 1 centímetro. Olha. 1 centímetro. Agora, eu vou fazer isso. Ó. Pronto. Então, onde eu marquei 4 e meio e aqui 4, eu vou juntar também os pontos. Vou encontrar o meio. Aqui deu 10. Deu 10.2. Então, 5.1. Vou descer 0.7. 6, 7 aqui. 0.7. E vou fazer isso aqui, gente, olha. Ou usar a tampinha, né? Pronto. Estamos já com o tamanho G pronto. Agora, vamos cortar. Cortar. Finalizado. Agora, vamos para o tamanho M. Esse é o M. Vocês vão precisar de um retângulo. Desculpa. De um quadrado de 16 por 16 centímetros. Aqui é a parte do nariz, né? Parte frontal. Vamos entrar 3 centímetros e meio. Vamos descer 7 centímetros. E vamos logo fazer essa marcação aqui. Vamos encontrar o meio. Aqui deu 8. Um pouquinho abaixo de 8. Eu vou centralizar aqui e colocar 4. Vamos considerar 8. Vamos subir 0.8. E vamos fazer essa ligação ou usar a tampinha, tá? Vamos marcar da lateral pra cá, pra dentro, 6 centímetros. Vamos descer essa lateral, 5 centímetros. Onde eu marquei 6, eu vou descer 4 centímetros. Aqui eu vou fazer essa ligação. E aqui também. Da onde eu marquei os 4, pros 3,5. Eu vou fazer isso. Aqui deu 7,5. Então, 3,75. Vou subir aqui, meio centímetro. E vamos usar a nossa tampinha aqui. Pronto. Agora, vamos aqui, olha. Eu vou marcar 5 centímetros. Da onde eu marquei 5, eu vou entrar 4 centímetros. Vou apenas fazer uma marcação aqui. Tá? 4 centímetros. Vou entrar aqui 2,5. Olha. Da lateral pra cá. 2,5. Da onde eu marquei 5 e 2,5, eu vou fazer aqui um risco. Da onde eu marquei 2,5 pra cima, eu vou marcar 2,5 centímetros. E aqui, esse pontinho onde eu marquei 4, eu vou unir esses 4 com esse 2,5. Opa, aqui, ó. Pronto. Aqui na parte do queixo, eu vou entrar 3,5 centímetros. E vou subir 7,5 centímetros. E vou subir 7,5 centímetros. 7,5. Vou passar esse risco aqui, olha. 7,5 com os 3,5. Vou encontrar o meio. 8. Aqui eu vou marcar 4. E aonde eu marquei 4, eu vou subir 1 centímetro. E vou só fazer isso aqui. Pronto. Agora, aonde eu marquei 3,5 e aqui os 4, eu vou riscar também. Vamos ligar esses pontos. Aqui deu 10 centímetros, eu vou marcar 5. Marquei aqui a metade, né? E vou descer meio centímetro. E vou fazer só essa ligação aqui ou usar a tampinha. Pronto. Já está ok o molde M. Agora, vamos cortar. Pronto, gente. Estamos com os dois moldes prontinhos. Lembrando que ele já tem a folga para a costura, tá? E riscar e cortar do mesmo tamanho no tecido. Então, gente. Os dois moldes concluídos, né? Tamanho M e G. Com passo a passo, tudo certinho. Agora, é esperar o próximo vídeo para fazer a máscara. Grande beijo, deixe seus comentários e até o próximo vídeo.